Assim morre outra vez meu coração Não se preocupa, Bennu. A Eda tá dando conta muito bem de tudo. Eu sei. Eda, tome cuidado. A Biniap é assim. Sempre exigem demais. O Kiren não a deixa tranquila nem mesmo na sua casa, não é? A qualquer hora da noite, ele pode bater na sua porta pedindo coisas. Tudo bem, sem problema. Eu gosto de trabalhar também. Mas eu fiquei brava com ele por ter lhe incomodado ontem. Não teria feito isso se não fosse urgente. Ah, é claro. Meu amor, suas coisas são sempre urgentes. É, Bennu, fique calma, por favor. Isso não incomoda em nada. Ele é tão impaciente. Não consegue dormir quando tem alguma coisa na cabeça. Eu sou exatamente igual. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu tô me sentindo muito mal, Shirazade. Bennu, a Melec e o Burak não são mais crianças. Tem que pensar primeiro no seu filho. É, mas não consigo. A Melec ainda não superou? Não. Coitada. A cada dia ela fica pior. Um dia vai esquecer ele. Ela ainda é muito jovem. Sim, mas o que o Burak fez não é certo. Como alguém pode largar assim outra pessoa? Acorda um dia e fala, eu me apaixonei por outra, tchau. Tão fácil assim? Mas o Burak é desse jeito. Ai, Shirazade, por favor. Não fala como o Kiren fala. Eu disse que a Melec tá muito mal e ele me respondeu. Eu avisei, eu tinha falado. O Burak não é alguém pra se confiar. O Burak é muito mulherengo. Essa é a desculpa dele. Essa é a empolgação do Burak que deve ser temporária. Talvez ele deixe essa garota e volte com a Melec. Nunca se sabe. Tomara. Parada aí, onde é que você vai? Eu quero tomar um banho. Eu tô cansada. Vai me deixar entrar? Espera aí. A noiva não deve pisar a entrada no primeiro dia. Bom, então eu vou voar. É mesmo, é? É o que você pensa. Vem cá. O que tá fazendo? Burak, me solta! Se eu tô falando que a noiva não pode pisar, por que não vai? Pisa! Burak, deixa de ser bobo. Me solta! Dá pra me colocar no chão, por favor? E aí? Que tal? Gostou da nossa casa? Sim, é bonita. Ela tá quase vazia. Ela só tem o necessário mesmo. Vamos viver assim? Não. Você mesma vai deixar ela melhor. Você vai deixá-la mais bonita. Burak. Fala, amor. Precisamos falar sobre umas coisas. Tipo o quê? Esta casa, todas essas coisas, como vamos fazer? Eu acho que vamos viver muito bem. Porque eu sou um cara muito calmo. Dá pra falar sério pelo menos uma vez? Eu falo muito sério. É que esse estilo de vida, eu não tô acostumada com isso, Burak. E daí? Temos dinheiro? Não temos a necessidade de trabalhar? Não tá triste por isso, né? Mas, Burak, eu não posso viver sem trabalhar. Você pode sim. É, você pode e eu vou ensinar você. Não é nada difícil. Você nunca vai tomar jeito, não é? Burak, não! Mas o Keren não apoia a Melek, sempre defende o irmão. Eles estão em contato? Acho que estão, mas eu não sei. Ele fica muito apegado com o que aconteceu no passado. Não se preocupa com você? Se preocupa. Mas sempre tá pensando em outras coisas que eu sei. Sempre pensa nisso. E também machuca a dona Seval. Olha, eu não sei, tá tudo muito confuso. Era melhor se eu não tivesse achado o pai. Keren, você é aqui? Eu posso falar com você? Tudo bem. É claro. Entra. Desocupou a casa. Isso mesmo. Ai, mas a gente só falou de mim, desculpa. Como você está? Como está o Onur? Nós estamos bem. Dá pra ver, nossa casa é o paraíso. É realmente linda. Seria muito melhor sem o ciúme do Onur. É mesmo? Ainda? Ele quer saber de tudo, com quem eu trabalho, mas agora eu dou risada. O que mais posso fazer, amiga? É o jeito dele, não vai mudar nunca. E pra que mudar? Onde você achou isso? Aquele dia... Quando eu fui atrás da Cezém. Eu encontrei. Mas... E... Me perdoa por ter te chamado de assassino. Entendi que isso tudo não é tão simples como parece. Veio só pra me dizer isso? É. Tratei você muito mal. Eu moro no inferno já faz 30 anos. Que importância tem se você sabe ou não? Eu... Fui um canalha com a sua mãe, eu sei. Fugi, me assustei. Depois me arrependi. Mas aí já era tarde demais. Ela não respondeu a nenhuma das cartas. Ela nunca leu. Voltavam fechadas. Toda vez que eu enviava uma esperança, ficava acesa, mas... Por que não me contou? Pra você me perdoar? A pessoa que devia me perdoar está enterrada, Keren. Agora, com licença. Tenho muita coisa pra fazer. Com licença. É muito agradável estar aqui. Que bom que viemos. Sim, mas não vamos demorar. Se sairmos agora, chegaremos a tempo. Nadide, querida. O que tem se a gente não for? Como vai fazer isso? Por acaso o senhor Nur não ligou especialmente pra te convidar? Sim, ligou. Mas como deixar de desfrutar esta noite tão bonita? E além disso, o que vamos fazer lá? Aliás, eu não entendo nada daquilo. E não seria descortês? Ali que a mão vai levar as meninas. Eles nos representarão. Não se preocupe. O importante é que a Buki o veja. Então, olha, eu vou pedir pra preparar uma mesa embaixo da árvore. A carne aqui é muito boa. Eu mesmo vou preparar. Aliás, o que você acha de ficarmos aqui esta noite? Vamos ficar. Como você quiser, meu Burhan querido. Muito bem. Vamos dar um tempo para nós, Nadide querida. Os jornalistas querem tirar fotos com suas obras. Arrumamos o lugar que a senhora quiser. O que acha daquele canto? Ótimo. Então vou mandar todo mundo pra lá. Até mais. Ah, olha só, mamãe. Mamãe, você está muito bonita. Obrigada, filha. Oi, Fushu. Oi, tiveram que esperar muito? Não, não. Mamãe, você está demais. Vocês também estão lindas, meus amores. Me contem, filhas. Estão bem? Sim, mamãe. Bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquem à vontade. Querem? Não vai mudar essa cara? Desculpa. Isso era inevitável. Parece que cada passo que você dá, você sofre ainda mais. Você não quer clicar a verdade? É isso? E o que ganha com isso? E ele, quem convidou? Quem? Não, esquece. Bem-vinda, Eda. Obrigada. Bem-vindo. Tudo bem? Olá, Eda. Lembra de mim? Como não iria lembrar? Tudo bem, professor? Professor Oskan, da faculdade. Eu tive aulas com ele, ajudava muito com os trabalhos. É mesmo, muito prazer. Não era seu professor, Xerazade. Eu fazia meu doutorado na época. Éramos colegas. Espero que aproveitem. Com certeza. Espaguete com molho à bolognese. Onde é que você vai? Eu vou ver o meu pai. Tá? Mas primeiro vamos comer, né? Agora eu vou sair. Quero falar com meu pai o quanto antes. Eu tô muito tensa. Meu amor, você não tem que ficar assim. Olha, não se preocupa, vai dar tudo certo. Até logo, Burak. Eu vou com você. Não, Burak. Eu vou sozinha. Meu amor, eu te espero lá fora. Por favor. Nós já falamos sobre isso. Eu preciso falar a sós com meu pai. Meu amor. Até logo. Eu volto em algumas horas, até mais. Tamer, pra onde a Oya foi? A Oya é uma mulher muito ocupada, Ru. O que foi? Tá colocando a mão na cabeça por quê? Eu não sei o que eu tenho. Desde cedo está doendo. E por que você não me falou? Não vai melhorar assim. Eu vou te dar um remédio e a dor vai passar. Muito obrigada, Tamer. Pai, toma isso. Que remédio é esse? Em cinco minutos foi aliviador. Vai. Toma com bastante água pra poder engolir mais fácil. Obrigada, Tamer. Obrigada mesmo. É um prazer. Com licença, Melek. Toda, por favor. Olhe só, por aqui. Cadê os garçons? Quer alguma coisa? Eu tô com sede. Quero tomar um suco. Eu posso pegar. Não precisa, Mert. Por favor. Não, que nada. O importante é que seja permanente, Sr. Honor. É verdade. O que acha? Com licença. Bem-vinda, Fussu. Oi, Serazade. Como está? Bem, obrigada. Olá. Oi. Como estão, meninas? Tudo bem? Estamos muito bem, Serazade. Tudo bem, Luke. Você gostou? Muito. Eu adorei. Vem, eu vou mostrar pra vocês. Eu tava com muita vontade de vir. Por aqui. E depois eu apresento a pintora pra vocês. Bem-vindas. Obrigada. Oi, lindas. Alugou outra casa? Não sei. Na verdade, ele disse que resolveu. Tudo bem, Tio Aikuti. Eu já vou. Depois volto pra pegar as minhas coisas. Claro. Claro, filha. Quando quiser. Não tem um dia sequer que Buki não pinte. Aliás, tem dias que ela fica pintando até de madrugada. Você fez com que ela amasse a pintura. É como um vício. Ela não quer parar. Que bom. Ela ficou tão triste quando o senhor saiu. É que a Buki era a minha aluna favorita. Ainda é sua aluna. Nós não vamos deixar o senhor em paz. Não é mesmo, Buki? É, professor, por favor. Eu quero fazer aula com o senhor de novo. Sim, Buki. Mas eu não vou no ateliê faz tempo. Não precisa do ateliê. Elas vão visitar a mãe nos fins de semana. Pode dar aulas particulares lá. Ah, é sério? Já tivemos alguns problemas pra que Fussum volte pra casa. Fussum mora em outra casa agora. Poderia ir lá? Eu não sei. Isso seria certo? Se fala isso pelo dinheiro... Não, não. Isso é o de menos. Mas aulas em casa... Na verdade, eu não sei. A casa fica em Cavali, que é na rua Hanimeli, número 35. É bem fácil. Meu número tá aqui. Depois, por telefone, a gente acerta os detalhes. Nossa, que bom. Filha, por que você não fez em casa? Eu fiz, mas deu vontade. Tá bom, vamos. Fussum, vem cá. Olha só quem tá aqui. O mestre Selin voltou pra Istambul. Olá, senhora. Como está? Tudo bem? Estou bem. Eu pedi aulas pra Buki. E ele aceitou. Foi bem amável. A gente começa no sábado, mamãe. O professor Selin vai na sua casa. O que foi? Eu não sei. Queria me deitar, mas me deu tontura. O que será? Vem cá, deixa que eu te levo. Não, eu consigo ir sozinha. Calma, devagar, Ru. Venha. Venha. E aí, tá melhor agora? Eu tô bem, Tamer. Só preciso dormir. O que está fazendo, Tamer? Fica quietinha. Não faça isso. Você vai gostar. Me solta. Sai. Você não queria um trabalho, meu amor? Será uma profissional. E esta é sua formatura. É um quadro bem conceitual, mas... Tem alguns elementos impressionistas. Na verdade, eu não entendo muito de pintura, mas... Gostei muito do retrato da Fosun. Foi amoldurado e tá pendurado em casa. Que bom que você gostou. Alicamal, vamos. Vamos ver a Bursin. E qual o problema? A Paquise tá em casa. Ela pode dar o leite quando acordar. Eu estou falando pra gente ir. Vamos, meninas. Vamos. Até mais, Selin. A gente não vai se despedir na cidade. A gente espera você em casa. Mas vamos. E aí, Fosun, por que tanta pressa? Oi, Cezé. Até que enfim apareceu. Hoje perguntei de você pro Semir e ele falou que você tava viajando. E eu tava, mas as férias acabam rápido demais. Olha eu aqui de novo. Você já não vem muito por aqui. Então, o que tá procurando? O meu pai tá aqui? Começou agora mesmo. Chegou cedo, roendo as unhas como sempre. Vai ficar feliz quando ver você aqui. Bom, eu não vou deixar ele esperando, não. Até mais. Testado? Toca uma música, se eu pedir? Selin. Papai, oi. Sei, sei. Que saudade. Que saudade. Boa noite. Boa noite. Gostaram da exposição? Sim, gostamos. Muito boa. Está tudo maravilhoso. Vamos, querido. Tenha uma boa noite. Boa noite. Estão gostando da exposição? Muito. Eu estava falando pra Eda como foi bom ter vindo. Eu acabei esquecendo de perguntar... Onde já se conheceram? Da faculdade. O quê? Você conhecia a nossa faculdade? Você estava no terceiro quando eu entrei. E depois passei pra faculdade em Istambul. É mesmo? Você não me contou que fomos colegas de faculdade. É que eu não considero essa faculdade. Você tem saudade da faculdade, Shirazade? Claro que tenho. Bons tempos. Temos tantas coisas pra falar. Papai. Hã? Vamos ali. Eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Pai, olha só. Eu não quero que fique bravo. Eu... E o Burak... O que tem ele? Eu e... O Burak... Nós nos casamos. Você se casou. Com aquele sem-vergonha. Com aquela tranqueira. Pai, o Burak não é assim. Me apunhalou pelas costas. Cezé. Papai, por favor, não fala assim. Eu imploro. Aonde você vai? Faça o que quiserem. Papai, por favor, espera. Pai, por favor. E agora? Onde ele foi? Sei lá. É melhor cancelar. E agora? Pai. E agora? Eu me apaixonei. Papai, por que não entende? Eu me apaixonei. O senhor nunca se apaixonou? Não sabe o que é se apaixonar? Me deixa. Papai, por favor. Fica bravo, grita, mas não fica calado. Você não é mais minha filha. Papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, filhas. Se comportem e não deem trabalho para a vovó. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Ali Kemal, pode vir aqui? De onde tirou a ideia de trazer o professor? O que é que tem? A Buki estava triste por ter deixado as aulas. Mas como foi fazer isso? Como eu vou colocar um homem estranho na minha casa? Ele não vai te matar, Fussu. Calma. Além disso, você não vai estar sozinha. Vão estar as meninas, a Pakiise. E eu poderia vir. Não, Ali Kemal. Não é correto. Por que não? Você não viu como a Buki ficou contente? Tanto faz. Eu não quero. Procure outro professor para ela. Ligue e cancele. Eu não posso. A Buki vai ficar triste. Ali Kemal, ligue e cancele. Tá bom. Eu cuido disso. Boa noite. Maldito nojento. Como fez isso comigo? Que tipo de homem você é? O nojento! O que é? Achou que eu fosse te sustentar por caridade? Nojento! 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 Não fica gritando. Você não queria um emprego? Pois bem, agora tenho. Seu doente mental. Agora trabalha para mim. Prepare-se. Vai começar amanhã. Do que está falando? Do que eu estou falando? Bom, o negócio é desse jeito. Você vai fazer o que eu mandar quando eu mandar. Eu vou na polícia. Vou contar tudo. Vou falar que me estuprou. Eu vou te mandar para a cadeia. Se é que vai conseguir abrir a porta. E nem tenta procurar o seu celular. Seu miserável! Cala a boca! 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 Eu vou falar pra todo mundo que tipo de homem você é. Encarceria, pra polícia, pra todo mundo. Fala a boca, já tô com dor de cabeça. Eu não vou ficar calada. Eu vou contar pra todo mundo que você é um animal. Deixa essa matracha. E fica aí, não sai daí. Eu vou contar pra Oya. Vou dizer que o marido dela me estuprou. Vai me acusar, é? Mas qual dos sete maridos dela? É, a vida é muito cruel. Oya, Oya. Oya, por favor, me ajude, me salva. E como é que foi hoje? Muito bem, aqui está a sua parte. Hum, nossa, o dia foi muito bom. Parabéns, você é uma empreendedora. No mês que vem eu vou trocar o carro, então vou precisar de muitas horas. É só me avisar. Tá vendo só? Quem quer ganhar, ganha. Tá vendo, Aru? Essa mulher tem três apartamentos. E tá se preparando pra comprar o quarto. Você não queria dinheiro? Ela te deu problema? Deu uma de ofendida. Mas no final, todas acabam gostando. Idiota. Explica pra ela. Quanto que ela vai poder ganhar? Essas não abrem. Não perca tempo. Querida, pensa um pouco, pensa. Olha, em duas horas eu ganhei muito dinheiro. O Tamer disse a verdade. Já vou comprar meu quarto apartamento. O Tamer disse a verdade. Me deixa. Fusun. Você me machucou muito, Selin. Isso acabou. Eu sinto muito, Fusun. Olha. Eu fico de joelhos na sua frente pra você me perdoar. Não seja ridículo. Mas antes, fala pra mim que me perdoa. Bom, eu te perdoo. Vai, levanta. Ah. 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 Já terminou? Já. Ficou muito bonito. É? Você gostou? Muito. Eu adorei. Possuo sua imoral. Estou acabada. Acabada. Estou perdida. Mãe, mãe, me escuta. Mãe, cálice. Tudo bem, eu comentei um erro. Não me chame de mãe. Eu não sou sua mãe. Me deixe explicar, mãe. Me suerte. Mãe, me escuta, por favor. Eu tenho nojo. Mãe. Que pena. Mãe, por favor. Mamãe. Que desgraça. Depois de tudo que eu fiz por você. Mãe. 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 Amém. O que foi, Ahu? Onde é que você vai? Tamer, por favor, me deixe ir embora. O que é isso? Por acaso a lição não foi suficiente? Eu não posso fazer o que estão falando. Por que não pode? E como é que ela pode? Todas podem. Eu sou uma mulher casada. Ah, é? Agora lembrou que era casada. Pois eu estou te lembrando que está divorciada. Eu posso me virar sozinha. Eu não vou incomodar mais. Me deixe ir embora. Ah, não seja tão sentimental. Além disso, você me disse que íamos ganhar a ação. Você falou que ia me ajudar, Tamer. Eu falei. E vai continuar sendo assim. Mas não é tão fácil. É preciso pagar os advogados. Eles não trabalham de graça. Para receber, preciso dar. Eu vou trabalhar. E nem imagina como vai trabalhar. Mas não no trabalho que vocês querem. E vai trabalhar em quê? Quer trabalhar de secretária? De vendedora? Vou limpando banheiros. Estou te dando uma oportunidade. Oi, a para de pintar essas unhas. Fala com essa ordinária aqui. Minha linda, é verdade. Você não tem nenhuma profissão. Mas eu não posso fazer isso. E por que você não pode? Ontem eu me arrumei e saí e voltei com um monte de dinheiro. Tudo isso em duas horas. Se alguém supete isso, eu vou estar acabada, Oya. Se a minha mãe ficar sabendo, vai ter um infarto. Já pensou nisso? Quem vai saber? Vamos ficar juntas. Se a gente fizer isso, ninguém vai saber. Fica calma. Olha, e essa também é uma pedra muito bonita. E também tem granito de bérgamo. Bom, então deixa eu ver. Tá bom, eu mostro. Ah, bem que eu imaginei. O quê? Que ia te encontrar aqui. Mas eu falei que a senhorita Ada estaria aqui. Você é pago para abrir a boca? Então me mostra logo esse granito. Ah, eu vou pegar, já volto. Eu ia te ligar. Mas Kenan me falou que você viria. Eu queria ver o lance do trabalho com a Biniap, conversar. Tudo bem, vamos conversar. Ah, obrigado. Não precisava. Bom apetite. É, quando o seu pé vai melhorar? Falta pouco, por quê? Ah, nada. Não é que eu queria sair algum dia para caminhar com você. Primeiro eu preciso melhorar. É, Gani, quero fazer uma pergunta. Pergunta? Você quer sair comigo? O quê? Você está mesmo me convidando para sair? É, foi isso que eu disse. Sabe, eu tenho que pensar nesse assunto antes de aceitar. Tá bom, esquece isso. Tá. Acho que já pensei. Vamos sair. Falei para você e esqueci. Eu estou falando sério, vamos marcar um encontro. Eu não me atrevia antes achando que você não ia aceitar. Gani, por que eu não ia aceitar? Quantas vezes eu fui visitar você? Você me surpreendeu tanto, sabia? Evilha, o Gloorquitetos, bom dia. Gani? Ah, oi, senhor Onur, tudo bem? Tudo bem. E você, como vai? Ah, agora estou super bem. Eu imagino que queira falar com a senhora Shirazade, mas ela já saiu. Mas vocês não almoçam no escritório? Sim, geralmente, mas parece que ela vai almoçar com alguém da Construtora 3. Ah, a senhora Goulderen, claro. Ah, não, não era ela. Parece que era seu Ibrahim. Não, é Issam. Issam, isso, Issam. Ah, é? Obrigado. Aviso a ela que ligou? Ah, não, não precisa. Amigo, não confie nas mulheres. Na verdade, fazer um trabalho junto a Biniap salvaria a mim e a minha empresa. Se quiser, você também poderia ser parceira. É, eu acho que a gente pode ver isso depois, Issam. Na verdade, eu queria mesmo te ajudar. Eu te agradeço, Edra. Aliás, obrigado por me convidar para a exposição. Por que você está me agradecendo? Não foi nada. Eles me conheceram. Me senti muito bem. A Shirazade também ficou muito feliz de te ver. O quê? Ela falou de mim? É, a gente ficou conversando e ela me falou de você. Falou que ficou muito feliz em te ver. É sério? Falou isso? As amostras. Até que enfim você trouxe. O que você acha dessas? Ah, sim. Bonitas. Deseja ver esse também? Ah, é bonito, não é? Ah, que gracinha. Lindo. Vamos levar. Isso, e estes daqui também. Olha só. Este também. Quer na cor rosa e azul? Isso, tudo o que a gente escolher vai ser também as duas cores. Obrigada. Da última vez que eu fiz uma compra dessas, eu estava com o Burak. Ele andava feito um louco. O Burak sempre perde a razão. Olha só, já esqueceu que tem uma família. Eu não quis fazer a senhora se sentir mal, desculpa. Não se desculpe, Benu. Minha mágoa é com o Burak. A senhora quer ir embora? Como você quiser. Vai comigo, não vai? Não. Mas hoje eu precisava assinar alguns documentos. Eu peço para o motorista levar. Não é preciso ir até lá só para assinar. Aliás, estou pensando em renunciar ao comitê diretivo. Dona Seval, eu sei que a senhora está magoada, mas acha que é certo fazer isso? Eu não sei, mas por que eu iria a Biniap? Um filho me chama de assassina. E o outro? Eu me sinto muito mal por seu relacionamento com Kerem chegar até esse ponto. Acha que ele se sente assim como você? Eu também dobrava com Kerem. Não concordo que ele fique tão obcecado com o passado dele. Mas não é fácil, são tantas coisas prejudicadas. O Kerem colocou em mim todos os pecados do passado. Acha que sou a única culpada. E me tirou da vida dele. É porque ele não consegue lidar com a dor. Olha, ele ama muito a senhora. Por favor, se a senhora gosta de mim, vá para a Biniap. Vai ser uma oportunidade para falar. Pode apostar, o Kerem também vai ficar muito feliz. Ah, por favor, vovózinha, vamos! Vamos! Obrigado. De nada. Quer tomar um chá, dona Xerazade? Eu já estou de saída. E vocês, quando vão? Temos que terminar uma coisa, Xerazade. É verdade. Então, boa sorte para vocês. Obrigada. Onur! Amor! Meu amor! Ficou surpresa? É claro que fiquei. Está saindo cedo. Por quê? O que foi? Tem outra reunião? Não, eu saí mais cedo para ficar um tempinho com os meninos. Ah, é? E para que você veio? Eu vim te buscar. Não posso vir buscar minha mulher? Mas é claro que pode. Então, vamos juntos para casa. Mas e o meu carro? Eu mando alguém buscar. Olha, alguém falou que primeiro tem que ser montado por meninos. Se eles conseguem montar, só aí é colocado à venda. Então, por que você não consegue? E quem não consegue, você vai ver só. Sim, claro. Ai! Ai! Acho que é melhor você deixar, vai se machucar. Não, está tudo bem. Eu falei, deixa isso para quem sabe. Eu consigo fazer, mas é que o material é meio vagabundo. Se você coloca o parafuso na primeira, dá certo. Senão, ele desmonta como um castelo de cartas. Não vou esquentar a cabeça. Tá? Melhor eu ligar para alguém que sabe. E aí vai ficar mais firme. Por que está tão desanimada? Ficou assim porque eu não consegui montar o móvel, é isso? Não é isso. O que foi? Vem cá. Esquece, Burak. Fala, o que houve? Eu estou preocupada. O meu pai não atende o telefone, eu não sei onde ele está e nem o que está fazendo agora. Ele está bravo com a gente. Já sabemos disso, mas vai passar, você vai ver. Vai passar? E como sabe disso? Ué, ele não vai ficar chateado a vida toda. E muito menos com você, amor. E se aconteceu alguma coisa? E se for por isso que ele não atende o telefone? Mas o telefone está chamando. Sabe que você está ligando, por isso é que ele não atende. Não tenho tanta certeza. E se ele teve um infarto? E se ele caiu numa esquina e ninguém ajuda ele a se levantar? Se acontecesse isso, ele seria achado. Pelo menos a polícia acharia. A polícia, a gente está falando do meu pai, Burak. Não fica assim, amor. Fala o que quer fazer e a gente faz. Se quiser, a gente sai procurando ele. Vamos a hospitais, delegacias. Fala o que quiser fazer e eu faço. Eu não sei, Burak. Não sei. Te liguei ao meio-dia. Seu celular estava desligado. Estava almoçando e desliguei. Com o pessoal da Construtora 3? Uhum. Com a Dona Guderain, não era? Isso mesmo. E o senhor de Sam estava no almoço? O que você quer dizer? Eu não quero dizer nada. Liguei no escritório porque o celular estava desligado. O Ghani me disse que você estava almoçando com o tal de Sam. Isso é um interrogatório, Honor? Não, não é um interrogatório. Eu só não gosto que você me esconda coisa, só isso. Me fala uma, por exemplo. Você me disse que a Dona da Construtora 3 era uma mulher. Não me falou que tinha um tal de Sam. Então está me pedindo para informar. Devo nomear um por um todos os meus clientes, se é mulher, se é homem. Não fique invertendo as coisas. Você sabe que não é isso. Você me disse que a Dona era a Senhora Guderain. Como? Então, quem é esse tal de Sam? Você nunca vai mudar, né? Vou ter que aguentar para sempre o seu ciúme. É, vai ter que aguentar. Quantas vezes já falamos disso? É, eu sou um homem ciumento. Não tenho orgulho disso, mas eu sou assim, e daí? Então era mentira que você ia mudar? Não, não era mentira. Eu faço um grande esforço para mudar, mas acredite que a sua atitude não me ajuda muito. O que é que eu faço? Eu perguntei se você saiu para almoçar com a Senhora Guderain, e você disse que saiu. Mas saiu para almoçar com um gostosão do Sam. Me responde o que é tão engraçado assim. Nada. É que o lógico seria que eu descesse do carro agora. Mas aí eu penso no seu Isan. O pai da Dona Guderain. O homem tem 82 anos. Ele quer construir uma casa de repouso e a Construtora 3 quer que eu faça o projeto. Você entendeu o que eu quis dizer, não foi? Entendi, Onur. O que importa mesmo é o seu ciúme que você nunca vai conseguir deixar de lado. Agora, como vamos resolver? Isso eu não sei. É isso imediatamente. Eu quero que seja recebida agora mesmo. Está bem, obrigada. O que foi, Ada? Por que está tão alegre? Ai, ainda não aconteceu nada, Tugji. Mas vai acontecer. O que foi que se meteu agora? Numa coisa espetacular. Você vai adorar. Vai ficar orgulhosa da sua amiga. Bom, então me conta. Tem que ter paciência. E cultivar essa virtude. Você não vai parar, não é? O que você acha? Ficar sentada também engorda, sabia? Você está cheia de ódio. Onde quer chegar? Até a Xerazade ficar completamente destruída. Eu não vou parar até esmagá-la. Como um mosquito contra a parede. Eu não entendo por que você odeia tanto essa mulher. O que a Xerazade te fez? Por que você faz tudo isso? Não é da sua conta. Eu faço porque eu gosto. Vai cuidar da sua vida, vai? Bom, eu só perguntei. Faça o que você quiser. Se eu contasse, você não ia entender. Deseja tomar alguma coisa, Dona Seval? Obrigada, Beno. Só espero que o Sr. Mermet chegue logo para assinar. Eu quero ir embora. Já vai chegar. Onde é que estava, Mermet? Sinto muito, Sr. Kerem. Assinaremos imediatamente, se estiver pronto. Sr. Kerem, eu posso falar com o Sr. em particular? O que está acontecendo? Algo errado? Sra. Seval, é particular. O que? É sobre Burak? Algum problema? Prefiro falar em particular, se me permite. Não, pode falar aqui. M. Burak. Se casou com sua irmã, Sezen. O que? O que? Mamãe! Mermet, chame uma ambulância. Agora mesmo. Mãe, fala comigo!